Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Você aqui encontra a defesa dos seus direitos, sempre nós temos um advogado aqui que vai responder sobre os direitos que nós todos temos. Aliás, para mandar as perguntas para cá é muito fácil, você pode usar o nosso e-mail ou então pode usar o nosso WhatsApp, os dois estão aí na tela para que você confira e saiba exatamente o que vai fazer. Se você quiser assistir ao vivo a esse programa, então você clica lá, você vai lá no site da TVE, clica no TVE ao vivo e fica assistindo por telefone, por tablet, por qualquer lugar. Está bom, desde que você não esteja trabalhando, no trabalho não pode, pode quando estiver no consultório médico, na coisa parecida. Queremos agradecer a equipe técnica da TVE que nos mantém no ar, por enquanto, até via internet. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho um prazer muito grande de encontrar aqui meu amigo Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo certo. Boa noite também aos nossos queridos telespectadores, ao pessoal que nos acompanha para as redes sociais, à nossa equipe técnica e à nossa produção. É um prazer estar de volta aqui contigo, Machado. Muito obrigado, Marcelo. Temos muita coisa para perguntar, então eu não vou perder muito tempo, já vou perguntando de cara, assim, para o doutor Marcelo começar a responder. A primeira pergunta é da Andréia de Gravataí, doutor Marcelo. Ela teve uma causa na justiça por danos morais e horas trabalhistas, porém, meu advogado ligou e me disse que eu havia perdido a causa. Gostaria de saber se é possível. Ele falou que não posso recorrer. Isso é possível? É, doutor Marcelo? É, é possível, Machado. Na verdade, é do jogo. Tem uma estatística que nos diz que mais ou menos 30% das reclamatórias trabalhistas são julgadas totalmente improcedentes. Ou seja, o trabalhador ingressou com vários pedidos e perdeu todos eles. Então, é possível, é do jogo. E, principalmente, Machado, tem um pedido aí que ela fala, pedido de danos morais. É um pedido bem complicado de se conseguir. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o pedido de danos morais, ele cabe ao trabalhador o ônus de comprová-lo. Está lá uma regrinha processual do artigo 818, inciso 1º da nossa CLT, que diz que caberá aquele que alega a prova das suas alegações. É mais ou menos isso. Então, esse pedido de danos morais, ele requer cautela. E é um pedido que é difícil, o ônus é totalmente do trabalhador. É do jogo, entrar com uma ação e, eventualmente, perder. E, em relação a recorrer, existe um prazo. Existe um prazo para recurso. O prazo para recurso é de oito dias úteis. Transcorrido esse prazo, não há realmente mais o que fazer. Pode ser que o advogado tenha conversado com ela e esse não pode mais recorrer, tem sido uma impressão do advogado no sentido de, olha, não temos mais o que fazer porque a sentença está muito bem fundamentada. Não teremos êxito num recurso. Então, o advogado pode ter dito nesse sentido, que a chance de modificar a sentença seria pequena. Mas, Andréia, infelizmente, é do jogo. A próxima pergunta é do Sr. Jorge. Ele diz o seguinte, me aposentei com 65 anos e com 26 anos de contribuições. Só recebi os três meses atrasados. Pensei que pagariam alguns fundos, como o PIS, fundo de garantia. Também tinha fundo código, 18. A Caixa falou que não tinha nada da firma que perdia as contas. Está certo isso, doutor Marcelo? Vamos lá, por partes, Machado. O que é esse código 18 do fundo de garantia? Código 18 é quando o trabalhador exerce o seu direito e pede demissão. Ele se demite. Nesses casos em que o trabalhador pede demissão, não há direito ao saque do fundo de garantia. No entanto, o nosso telespectador Jorge, ele nos trouxe uma informação importante, que ele é aposentado. E o aposentado tem o direito, sim, de movimentar o seu fundo de garantia. O fundo de garantia tem uma leizinha própria, a Lei 8.036, e está lá, não me lembro o artigo de cabeça, mas está lá que é possível movimentar, sim, as contas de fundo de garantia, estando o trabalhador aposentado. E seja qual modalidade a aposentadoria for. A aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, não importa. Então, assim, é possível movimentar, não sei o que de fato está havendo. Agora, para movimentar algum dinheiro no fundo, é necessário que ele exista. Não sabemos se, de repente, a empresa não depositou nada, aí nós temos um outro problema, que seria um problema resolvível através de uma ação trabalhista. Ingressar com uma ação trabalhista, desde que, a partir da data da sua demissão, seu pedido de demissão não tenha transcorrido mais de dois anos, você ainda poderia ingressar com uma ação trabalhista, buscando, eventualmente, esse fundo de garantia que não foi depositado. Em relação ao PIS, Machado, o que acontece? O PIS, aquelas pessoas que trabalharam entre 1971 e 1988, eles tinham os rendimentos das cotas do PIS. E esses rendimentos, normalmente, eram sacados quando a pessoa se aposentava. Acontece que, em 2019, veio uma lei que autorizou o saque desses valores das cotas do PIS. Então, pode ser que o nosso telespectador já tenha sacado esse valor do PIS, porque, em 2019, isso foi possível mesmo para quem não estava aposentado. E, para aquelas pessoas que acabaram não sacando o PIS em 2019, esse PIS foi transformado numa conta de fundo de garantia. Então, assim, eu oriento o nosso telespectador que busque um profissional, um advogado, porque alguma coisa está estranha. Ele tem direito a movimentar o fundo de garantia dele. Se não existe fundo de garantia, entra em uma ação contra a empresa. A próxima pergunta é do Marco. E ele diz o seguinte. Tem um precatório para receber referente a uma lei de reajuste salarial do ex-governador Antônio Brito. A PEC dos precatórios do governo federal pode afetá-la de alguma maneira? Bom dia, gostaria também de saber se há um prazo para receber tal precatório. E, desde já, o Marco agradece, doutor Marcelo. Olha, Marco, tu deves estar te referindo à PEC dos precatórios, que foi a PEC 23 do ano passado, que inseriu uma nova forma de pagamento dos precatórios, mas dos precatórios federais. Mas, no seu caso, pelo teor da pergunta, o precatório que você está buscando é um precatório estadual. Logo, essa PEC dos precatórios não vai interferir no pagamento, no recebimento do seu precatório estadual. O precatório estadual, efetivamente, ele está, e não é de agora isso, mas ele está, há muitos anos ele está atrasado. O que nós temos de boa notícia para o Jorge, e essa é uma notícia de agora, ou pelo menos de final de janeiro, é que o nosso governador abriu a oitava rodada conciliatória de precatórios, para pagamento dos precatórios, para fazer acordos com os precatoristas, com os créditos, com as pessoas que possuem créditos contra o Estado e contra as suas autarquias. Como é que ele faz para aderir a essa oitava rodada? No Tribunal Regional do Trabalho, os advogados receberam lá uma intimação com a orientação de que, caso houvesse interesse, eles poderiam manifestar esse interesse através do site para essa rodada de negociação de precatórios. Então, vai lá, preenche a manifestação de interesse e, posteriormente, vai ser enviado ao advogado, ou ao próprio precar... Agora me fugiu a palavra. A pessoa que tem o precatório, ela vai receber essa manifestação de interesse e, juntamente com ela, ela vai ter, então, a manifestação do Estado sobre o pagamento desses valores. E há uma possibilidade de recebimento desses precatórios com um deságio de até 40%. Aceita essa proposta do Estado, ele poderá receber. Então, fica a dica. Caso ele tenha interesse em receber o seu precatório com um deságio de até 40%, ele procure seu advogado e manifeste o desejo de participar dessa oitava rodada de conciliação de precatórios. A próxima pergunta é de um telespectador anônimo. Ele diz o seguinte. Gente, assisto o programa diariamente e quero parabenizá-los pela grande contribuição que vocês dão à população através desse maravilhoso programa. Não tem o nome do telespectador aqui, mas a gente deixa o agradecimento formal, não é, doutor Marcelo? Porque realmente nos agrada muito, nos alegra muito ouvir isso, ler isso aqui. Tenho uma dúvida muito grande que os senhores puderem me esclarecer. Agradeço de coração. Tenho uma causa trabalhista que tramitou durante seis anos e pouco no TRT4 e foi finalizada em 2021. Os autos foram arquivados definitivamente com o meu ganho de causa. A juíza pediu o comprovante de depósito dos valores para a empresa, a empresa rep, a dedora, e expediu os alvarás. Só descobri que meu caso tinha sido encerrado porque acompanho no site. Ainda não recebi os valores e entrando em contato com meus advogados, recebi só um recado que estão impulsionando no banco para retirar o dinheiro e repassar. Esse telespectador anônimo quer saber se isso existe e quanto tempo isso pode levar, doutor Marcelo. Olha, em primeiro lugar, agradecer as palavras desse telespectador ou dessa telespectadora anônima e dizer que as palavras são muito motivantes para nós que estamos aqui. Bom, o que aconteceu? Quando nós tivemos a pandemia, lá em março de 2020, prontamente o nosso Tribunal Regional do Trabalho mudou a forma de pagamento de alvarás, de liberação de dinheiro. Como as agências bancárias estavam fechadas, então o Tribunal Regional do Trabalho possibilitou que os advogados informassem nos processos eletrônicos o número da conta para a transferência dos valores. E isso durou um tempo e hoje ia informação para a própria Caixa Colônica Federal ou para o Banco do Brasil e depois de um tempo essa transferência de valores passou a ser feita pelos próprios juízes nos processos. Pode dar algum problema? Pode. Pode dar algum problema, sim. Às vezes tem algum errinho, alguma coisa, e isso pode gerar aí um atraso. Mas, assim, vamos exagerar aí o atraso de um mês, mais ou menos, no recebimento desses valores. Se o atraso estiver superior ou muito superior a um mês, o que eu oriento ao nosso telespectador é que ele compareça lá na Justiça do Trabalho onde foi ajuizado o seu processo. Importante lembrarmos, Machado, que a Justiça do Trabalho retomou o seu atendimento presencial no dia 10 de fevereiro. Então, ele pode, com a sua carteira de identidade, e leve um comprovante de vacinação, porque o Tribunal General do Trabalho exige um comprovante de vacinação para adentrar nas suas dependências. Então, vá até a cidade onde você ajuizou essa ação e busque essa informação direto com o servidor. A pessoa que estiver no balcão, ela terá condições de lhe informar se esse dinheiro foi ou não sacado. Na hipótese do nosso telespectador ter se mudado para outra cidade, também é possível buscar essa informação através dos contatos do Tribunal General do Trabalho. Digitando TRT4 no Google, na página inicial já vai ter ali contatos durante a pandemia. Você clica ali e você terá o e-mail da vara do trabalho, você terá o telefone da vara do trabalho, e você poderá, inclusive, fazer uma videochamada através da plataforma Zoom, que nós chamamos de balcão virtual, conversando diretamente com o servidor para esclarecer se esse valor foi ou não pago. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem pequeno mesmo. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Tenho o prazer enorme de estar conversando aqui com o doutor Marcelo Armigleto de Jesus, que está nos dando essas orientações tão importantes para todos nós. Afinal de contas, quase todos, pelo menos, nem todos, lamentavelmente, trabalham. Então vamos lá. A dona Marisa, de Eldorado do Sul, diz assim, trabalhei na mesma empresa durante muitos anos no período da manhã. Agora o meu chefe quer me mudar de horário, quer que eu trabalhe à tarde. Tenho outros compromissos e não posso mudar de horário. Tem alguma coisa que eu possa fazer para não mudar o meu horário? Pergunta a dona Marisa. Olha, dona Marisa, precisamos conhecer o seu contrato de trabalho, verificar como é que foi a modalidade da sua contratação. Por que eu digo isso? Vamos imaginar que no seu contrato de trabalho a senhora tenha sido contratada para o exercício de uma jornada específica. A senhora foi contratada para trabalhar das sete da manhã às treze horas, seis horas. E nada mais. Se, numa situação dessas, o empregador quiser alterar essa jornada de trabalho, aí nós estamos diante do quê? De uma alteração contratual. Toda alteração contratual, na forma do artigo 468 da CLT, ela exige o mútuo consentimento do trabalhador e exige que essa alteração não lhe cause nenhum prejuízo. Então, se você foi contratada para uma jornada específica e o seu empregador estiver querendo alterar essa jornada para outra, você teria o que nós chamamos de direito de resistir. O direito de se opor a essa alteração. Agora, se o seu contrato de trabalho prevê uma jornada semanal de 30 horas, de 36 horas a ser exercida durante o período diurno, bom, nesse caso, o empregador pode, de maneira unilateral, fazer essa alteração de horário. principalmente porque essa alteração de horário que já foi autorizada por você lá no contrato de trabalho, ela não é uma alteração de turno, ou melhor, ela estaria dentro do período diurno. Você sairia da manhã e passaria para a tarde. Diferente seria se fosse uma alteração para a noite. Mas como está dentro do mesmo período diurno, essa alteração seria possível. então é importante que verificar o que está dito no seu contrato de trabalho, aquilo que foi ajustado no momento da sua contratação. A pergunta agora é de um anônimo, ele quer saber o seguinte, pedi transferência do meu emprego para outro lugar. Falaram que não era possível. se eu não quisesse ficar mais, teria que pedir demissão fazendo uma carta. Está certo perante a lei? Tive que pedir demissão, pois não queria ficar mais no emprego. E daí, doutor Marcelo, está certo isso? Está certo, infelizmente sim. Por quê? Porque o artigo segundo da CLT, ela diz lá, o empregador assumirá os riscos do negócio. Ele começa dizendo mais ou menos isso, ou seja, os riscos do negócio são do empregador. E nós tivemos muitos exemplos com a pandemia de empresas e estabelecimentos que tiveram que fechar as portas, o comércio, e manter os seus trabalhadores em casa recebendo salário. Ou seja, o artigo segundo diz que os riscos são do empregador. Mas o artigo segundo, ele vai além. Por conta da assunção desses riscos, o empregador tem o poder de dirigir a prestação de serviço. Tem o poder de estabelecer aonde e como o serviço deverá ser prestado. De modo que cabe exclusivamente ao empregador definir se autoriza uma mudança de um empregado da filial A para a filial B. O trabalhador não tem essa gerência do negócio. essa gerência como eu disse ela é do empregador. Então infelizmente você não pode ou não poderia obrigar o seu empregador a aceitar uma transferência para uma outra filial ou para uma outra cidade. A próxima pergunta é de um telespectador anônimo também. Ele diz o seguinte trabalho em uma empresa de transporte público em Gravataí e em 2020 por causa da pandemia a empresa parcelou o décimo terceiro em cinco vezes. Já em 2021 pagaram 25% dia 20 de 12 e o restante ainda nada até o fim do ano nem satisfação. Minha pergunta é o Ministério do Trabalho não faz mais nada? As famosas multas estão mais brandas? O Ministério do Trabalho não faz mais nada do doutor Marcelo? Faz, faz sim. O que acontece? Realmente as empresas de ônibus foram impactadas com a pandemia e acabaram atrasando salários. No caso específico muito provavelmente esse parcelamento deve ter ocorrido em acordo com o seu sindicato. A empresa deve ter feito algum acordo coletivo com o sindicato e esse sindicato permitiu o parcelamento dos salários. Agora o Ministério Público do Trabalho ele age normalmente por provocação. Nada impede que você faça uma denúncia pela própria internet de maneira anônima inclusive. E também nada impede que você busque individualmente os seus direitos. Que você entre com uma ação somente sua na Justiça do Trabalho pedindo por exemplo indenização por danos morais pelo atraso reiterado no pagamento de salários. Nós temos até uma súmula do nosso Tribunal Geral do Trabalho que diz que o atraso reiterado no pagamento de salários de direitos causa no trabalhador uma desorganização financeira ensejando então o pagamento de danos morais. Busque um advogado de sua confiança e ingresse com uma ação individual no seu nome. A dona Clarice que mora aqui em Porto Alegre pergunta o seguinte quando uma atividade pode ser considerada insalubre? Pergunto isso porque acredito que estou exercendo uma função que acho que é insalubre e não recebo nada por isso. Daí doutor Marcelo. Dona Clarice toda a atividade que expuseram o trabalhador agentes nocivos agentes nocivos físicos como ruído químicos como óleos graxas hidrocarbonetos ou então biológicos como vírus bactérias e que não tenham um EPI eficaz para essa proteção dá direito ao trabalhador de pedir sim o adicional de insalubridade. A previsão do adicional de insalubridade está na NR norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Na prática você vai entrar com uma ação trabalhista informar ao juiz que estava trabalhando em contato com agentes nocivos o juiz determinará uma perícia o perito irá até o seu local de trabalho pedirá o laudo da empresa os laudos da empresa o PPRA o LTCAT poderá ouvir pessoas outros colegas de trabalho e ao final entregará um laudo com uma conclusão se o seu trabalho é ou não insalubre. Esse é o procedimento esse é o rito e a previsão está lá na NR número 15. Doutor Marcelo o senhor tem um minuto para responder a seguinte pergunta do Sérgio lá do Imbé meu chefe costuma pedir para os funcionários executarem funções que não estão relacionadas a função para a qual foram contratados ele pode fazer isso pode ser considerado acúmulo de função e por isso poderíamos ter uma remuneração maior um minuto doutor Marcelo a palavra é a função é compatível com a sua condição pessoal ou não se for uma função compatível com a sua condição pessoal na forma do parágrafo único do artigo 456 é possível se essa função acumulada não for compatível com a sua condição pessoal lhe exigir um conhecimento maior responsabilidades maiores aí ele não poderá lhe exigir sem o pagamento de um acúmulo vou falar com o cacique lá para lhe colocar no próximo granal doutor Marcelo o senhor em um minuto entrou na área fez o gol voltou comemorou fez tudo bom então está contratado já para o nosso time doutor Marcelo Armiglietto de Jesus muito obrigado pela sua participação aqui volte sempre muito obrigado lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estaria de volta aqui vou fazer a apresentação de mais um consumidor em pauta a todos muito obrigado muito boa noite e até lá e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri